Bom pessoal, sejam todos bem-vindos à terceira noite do Design EZ 2009. Neste momento pedimos a todos que desliguem os seus celulares ou mantenham-os no modo silencioso, por favor. Lembramos que este evento é uma realização do curso de desenho industrial da UNOPAR e conta com o apoio de Itamaraty, Café, Biscoitos e Chocolates, Crilon, Palace e Hotel, Mideográfica e Editora, Alpinos Pão de Queijo, Câmara Clara, Instituto de Memória e Imagem, DIP, LPR e Impressões Digitais, Oniria, Produtora de Softwares, Adobe, The Mark Decor, Designio, BR Tipo, Studio Pack e Cazu. E também conta com o patrocínio do CNPq. O aviso de hoje é que, depois da palestra do Orlando, nós teremos um sorteio de bolsas, gentilmente cedidas pela Factory. Então, antes do coffee break. E para proferir a primeira palestra de hoje, convidamos o palestrante Orlando Pedroso. Orlando Pedroso trabalha na Folha de São Paulo e colabora com publicações como Playboy, Capricho, Carícia, Isto É, Exame, Cláudia, Marie Claire, Ele, Quatro Rodas, Atrevida, Veja, Você, S.A., além de produzir ilustrações e capas para editoras como Moderna, Ática, Senac, Cipione, Nova Cultural, Ediouro e Salamandra. É vencedor do prêmio HQ Mix de Melhor Ilustrador e conselheiro da CIB, Sociedade dos Ilustradores do Brasil. Com a palavra, Orlando Pedroso. Boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite de vir falar um pouquinho. Toda vez que vou falar em algum lugar, nunca sei exatamente que tipo de público vou encontrar. E, para falar a verdade, estou bem impressionado que um evento desse aqui tenha uma sala tão cheia e isso vai um pouco de encontro ao que fiquei pensando em falar, exatamente porque não tive uma formação exatamente formal, vamos dizer, em termos profissionais, e fico bastante impressionado como hoje a garotada tem uma gama enorme de possibilidades. Ninguém sabe exatamente o que vai fazer com isso ainda, isso é verdade. Mas os profissionais de hoje também não sabem o que vão fazer com o que sabem. Então, a gente tem talvez uma troca maior do que eu só tenho a dar para vocês. Nesse ano da graça de 2009, eu completo 30 anos de profissão. Faz 30 anos que eu trabalho como ilustrador e artista gráfico e posso hoje me considerar quase um dinossauro, já que a gente tem uma quantidade monstruosa de molecada vindo e trazendo coisas novas e coisas bastante interessantes, especialmente através das novas mídias. Eu vou contar só um pouquinho, espero que seja rápido, nunca consigo ser muito rápido, mas eu vou falar um pouco do que eu faço, como as coisas aconteceram, vou mostrar alguns trabalhos meus e o que a gente pode combinar é que a qualquer instante alguém que queira fazer alguma pergunta pode interromper na boa sem problema nenhum. Então, acho que fica até uma coisa mais dinâmica. Eu comecei a trabalhar exatamente em 1979. Em 1978, eu estava no terceiro colegial e pela primeira vez eu publiquei um desenho. Nessa época eu fazia uma escola de artes gráficas e fiz especialização em produção visual gráfica. E já nesse período eu montei um portfólio e fui atrás das editoras. Nessa época, lembre-se que era uma época pré-internet, não existia absolutamente nada disso, nem se pensava nessa possibilidade. Você produzia os desenhos em papel, você montava um portfólio e você ia nas editoras falar com os diretores de arte. Uma coisa extremamente rudimentar. rudimentar, hoje já não se usa mais isso. Eu ia bater nos lugares e acabei conseguindo, em 1978, publicar um desenho num jornal chamado Em Tempo, que era um jornal de esquerda na época, a gente vinha saindo da ditadura, era um processo de abertura e eram os jornais que tinham sobrado para falar mal do governo. E esse desenho acabou virando capa e eu uso como um ícone o meu primeiro desenho publicado. Em 1979, eu estava no terceiro colegial técnico e tomei pau. Era um colégio de período integral, eu entrava às 7h15 da manhã e saia às 5h15 da tarde, e eu era o diretor cultural da escola. Era uma escola que tinha um grêmio muito forte, cheio de atividades, e que me dava a possibilidade de matar quantas aulas eu quisesse, de todas as matérias. E me fez, nessa época, eu acabei ficando de 11 DPs. Podiam ser 12 ou 13. E não consegui passar em uma, foi física. E, como era uma escola de período integral e eu já precisava trabalhar, precisava sair, não queria ficar mais, eu acabei saindo da escola, não terminei, ou seja, eu não sou um técnico em artes gráficas. Nessa época, eu já tinha passado no vestibular, tive que fazer de novo o terceiro colegial, prestei o vestibular de novo para artes plásticas. E, nessa época, eu tinha conhecido um diretor de cinema que ia fazer seu primeiro longa-metragem, que era o de Jaume Alisbonge Batista, que fez um filme chamado Asa Branca, o Sonho Brasileiro. Estreia do Edson Celulares no cinema, grande honra e tal, e eu fui fazer assistência de cenografia para esse filme. E a gente tinha filmagem em todos os horários possíveis, imagináveis, madrugada. O que eu fiz? Parei a faculdade. E sempre fiquei nessa de vou voltar, vou voltar, e acabei nunca voltando. Saí para uma viagem para o exterior de um ano, essa viagem acabou durando três anos e meio, e quando eu voltei, por incrível que pareça, esse período entre 1979 e 1981, ele já tinha servido para, de alguma forma, consolidar meu nome. Quer dizer, eu voltei achando que ia ter que começar tudo de novo, e não, pelo contrário, era uma coisa... Eu voltei como sendo o Orlando, que tinha viajado, uma bobagem, mas acabou servindo. Enfim. Nesse período, acabou acontecendo uma outra coisa que foi bem engraçada e que eu uso como exemplo de como era uma fase romântica do trabalho. entre meados de 1980 e um pedaço de 1981, eu colaborava com um jornal, com um suplemento da Folha, chamado Folhetim, que era um jornal dentro de um jornal. Como a gente vinha dessa época dos jornais nanicos, o Pasquim, Movimento, Opinião, etc., a Folha tinha um caderno que seria hoje como se fosse o mais, só que mais político. E com todos os velhões, os puta velhas do jornalismo, trabalhavam nesse... e colaboravam com esse suplemento. E eu colaborei com ele durante um período. Quando eu voltei, em 1985, eu fui bater lá de novo, o Folhetim era um suplemento que já estava acabando, e levei meu portfólio, e aí é onde entra a coisa engraçada. O diretor de arte da... Na verdade, é editor de arte, lá não existe um diretor de arte, tem um editor de arte da Folha nessa época, era um cara chamado Milton. O Milton Rodrigues Alves era um cara que tinha sido... ficou muito famoso porque ele foi capista da Veja, além de ser um excelente ilustrador, ele foi capista da Veja durante muito tempo, e saiu, rodou um pouco, tinha montado um estúdio e foi ser editor de arte da Folha. E eu tinha voltado, fui lá procurar o Faustinho, o Faustinho era um cartunista. Ele falou, ah, não, passa lá na Folha, eu te apresento para o Milton. Eu falei, tá, tudo bem. Levei minha pasta, lindona, desenhos enormes, grandes, todos assinados, Londres, não sei o quê. O Milton olhou, olhou, olhou e falou, isso acho que era uma quarta, quinta-feira, se não me engano. Ele falou, bom, você começa na segunda. Eu falei, tá, ótimo, legal. Segunda-feira vou para a redação, umas quatro da tarde, com a minha pasta. Ele falou, cadê o Milton? Ah, o Milton foi para o espaço. Como o Milton foi para o espaço? Ah, foi para o espaço. Quem falou isso era um diagramador, o Renato, que era um cara meio sarrista. E virou as costas e foi embora. Eu fiquei no meio da redação com a pasta daquele tamanho e falando, bom, mãe, o que eu faço? Nisso veio o Joca Pereira, que era um subeditor. O que foi? Ele falou, não, vim aí outro dia, falei com o Milton. O Milton disse que era para eu começar hoje. Ah, é? Então vem cá. Então, pegou a minha pasta, a mesa de reunião de pauta, nessa época, ficava no meio da redação, era uma mesa redonda, bem grande. E ele abriu a pasta, jogou todos os trabalhos ali em cima, os desenhos, e chamou fulano, ciclano, beltrano, que eram os editores dos cadernos, e falou, a partir de hoje, esse menino não trabalha aqui com a gente. E é assim que comecei na Folha. Quer dizer, hoje a possibilidade de algo próximo a isso acontecer é quase zero. E eu estou na Folha há 24 anos, e esse foi o começo. E aí eu peguei dentro da Folha praticamente todas as reformas editoriais importantes, modernas, todas as reformas gráficas importantes e não tão modernas, e, de alguma forma, eles me aguentam lá até hoje. Nessa época, a gente trabalhava dentro da redação, o jornal não tinha hora de fechamento, eu chegava normalmente quatro da tarde, e, por exemplo, numa sexta-feira era muito fácil sair quatro, cinco da manhã, porque você fazia os adiantamentos do final de semana, do começo da semana e tal. E essa convivência dentro da redação é que foi a minha maior e melhor escola fora da escola. Ela fez com que eu aprendesse na marra não só as questões do ofício, as questões do tratamento do desenho, a forma de você entregar um desenho, de finalizar alguma coisa, mas, principalmente, você saber como você lida com a informação que você tem. E, visto que eu era um cara muito mal informado antes, eu fui perceber isso dentro da redação, quer dizer, tinha 500 mil coisas que eu não tinha lido, 500 mil coisas que tinham acontecido no país e que eu não tinha a menor ideia. E você não tinha Google, você não tinha nada que te desse alguma informação muito rápida. Você tinha que falar, bom, é claro, não, claro que eu sei, lógico, evidente. E depois você tinha que sair correndo atrás e ver. E é evidente que você tinha na redação uma quantidade enorme de grandes profissionais, caras que vinham há anos camelando e se dedicando ao jornalismo. e você tem, sendo um moleque, em algum momento tem que falar em pé de igualdade, ou você tem que defender uma ideia, ou você tem que argumentar sobre alguma coisa que você fez. E, nisso, muitas vezes você acerta, muitas vezes você erra. Eu lembro que fiz um desenho uma vez, era um pescoção, sexta-feira, três e meia da manhã, chegou um artigo de economia que eu não entendi absolutamente nada, 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 nada. Eu não conseguia saber do que aquele cara estava falando. E eu, louco, para ir embora, eu falei, um, dois, três, fiz um negócio lá que, no dia seguinte, eu recebo um telefonema, Jair de Oliveira, que era um dos caras da arte, dizendo, Orlando, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E aí, o Otávio quer que você explique a ilustração de ontem. O Otávio é o dono do jornal, é o secretário de redação. É, não, veja bem, aí você tem que ter um outro tipo de discurso, que é tentar minimamente se safar, primeiro, daquela surpresa, segundo, porque eu realmente não sabia o que eu tinha feito. Eu não tinha explicação àquilo. Aí eu dei uma explicação muito mequetrefe, e ele falou, tá, me ligou de novo, e falou assim, o Otávio pediu para você mandar isso por escrito. Aí eu escrevi, dei volta, dei volta, então é isso. Mandei. Toco o telefone de novo. O Otávio quer falar com você. Aí fui eu para a sala do Otávio, à tarde, no dia seguinte. Bom, Orlando, tudo bem? Tudo bem? Ele foi muito gente fina, de não pedir uma outra explicação. Ele sacou o que era, evidentemente. Ele falou, olha, eu admiro o seu trabalho, eu gosto do que você faz, acho você um menino bacana, etc. A gente tem a mesma idade. Mas isso aqui não é um jornal de escola. Ponto. Um abraço, Vanessa. Eu enfiei meu rabinho debaixo das pernas e tomei isso como uma super lição. Eu podia ter me ferrado no início da minha vida profissional, me queimado de alguma forma bem besta. Agora, por algum motivo, ele enxergou que eu poderia fazer, produzir e fazer alguma coisa melhor do que eu estava fazendo. E eu tive, de uma forma bastante incisiva, perceber que eu não podia brincar com aquilo. E que aquele meu desenho fazia parte de um produto que, naquela época, pelo menos, chegava na casa de milhões de pessoas no Brasil inteiro. E ia para fora. E que a folha tem um nome azelar. E que, por consequência, eu também tenho um nome azelar. O meu nome está lá. O meu nome está assinado. E isso fez com que eu mudasse radicalmente a minha forma de olhar o trabalho. Vira e mexe, eu faço umas coisas assim. É verdade. Vira e mexe, eu faço uma coisa, eu falo, olha, para quem é, está bom. Dane-se. E vai. Mas o fato é que você precisa, em algum ponto, chegar a um mínimo de qualidade onde você possa só se enganar, que você não pode enganar os outros. Os outros não podem perceber que você está enganando. Muitas vezes você tem um prazo mínimo para fazer um negócio. Muitas vezes você tem condições muito complicadas de produzir um trabalho, mas você tem que dar um jeito daquilo lá ficar minimamente apresentável. Você não pode ser um jogador de futebol que fica só na banheira ou que fica arrumando o meião na hora que o cara faz um cruzamento para o gol. Quer dizer, você precisa estar um pouco atento com aquilo que você está fazendo. Teve uma outra situação de eu aprender coisas, de forma não muito simpática, que foi, nos anos 1980, a bíblia dos ilustradores era uma revista chamada Playboy. A Playboy era dirigida, a direção de arte da Playboy era feita pelo Carlos Grassetti, que é um excelente diretor de arte, está na Abril até hoje. E todos os bambambãs, todos os ótimos, todos os maravilhosos publicavam e publicavam muito bem na Playboy. Era uma época em que as pessoas compravam a Playboy pelos mesmos motivos que compram hoje, mas a Playboy tinha muito texto, como todas as revistas, como todos os jornais, tinham muito texto. Então, você tinha matérias de 12 páginas. E, numa fase onde, de novo, não tinha internet, você não tinha tanto acesso às imagens, o tráfego de imagens entre as localidades, os países, as cidades, não era tão simples quanto é hoje, o expediente de se usar um ilustrador era muito comum. E era muito comum você ter uma matéria onde você tinha uma ilustração em página dupla, que é uma coisa que praticamente não existe mais hoje na imprensa brasileira, uma pena. E você tinha, ao longo daquelas 8, 12 páginas, ilustrações que iam seguindo a matéria, que era uma forma de aliviar aquela massa de texto que tinha. E, evidentemente, eu, do alto dos meus 19, 20 anos, achava que estava completamente pronto para trabalhar com a Playboy, já que todos os bons estavam lá. e fui mostrar meu portfólio para o Grasset, ele falou, muito bom, olhou com aquele... Ele parece um britânico, assim, todo elegante, ele olha lá e viu tudo, não sei o quê, e falou, bom, então, deixar seu telefone não é exatamente o que a gente usa aqui, mas você deixa seu telefone, a gente conversa, não sei o quê e tal. Bom, saí eu com o meu portfólio debaixo do braço. Três meses depois, vou eu de novo na porta do Grasset com um material todo novo, um novo portfólio e tal, e ele olha para mim e fala assim, Orlando, eu já falei que o que você faz não interessa para a gente. Então, isso acontece. Eu estava me achando muito, eu não tenho muito esse negócio de autoajuda, nem, olha, vamos, tudo que é do mal serve para o bem também, mas nesses dois casos específicos, para mim, foram pontos que eu marco como pontos altamente positivos na minha vida profissional. Primeiro, porque muitas vezes você não é tão bom quanto você acha. Segundo, muitas vezes você não é tão bom quanto as pessoas dizem para você que você é. Então, essa coisa de você conseguir ter um critério sobre a qualidade do seu trabalho, sobre o conteúdo do seu trabalho, é uma coisa que eu passei a colocar e coloquei isso como estabelecido. Eu coloco o tempo todo em xeque. Eu também não tenho muito essa coisa de ficar fazendo 30 vezes o mesmo trabalho, falando, não, eu sei que eu posso fazer maior. Não, normalmente eu faço de primeira, eu não gosto nem de rafiar, nesse ponto eu sou meio preguiçoso com essa coisa. Ah, tem uma outra coisa de preguiça para falar. Eu estava falando aqui. Ah, não. E aí que você, eu acho que era isso, que você tem que perceber que o critério que você tem que usar para o seu trabalho é um outro critério, que é um critério que não é exatamente só o seu, ele tem que juntar algumas coisas, a babação de ovo dos outros, aquilo que você conseguiu fazer. Por exemplo, isso é uma coisa muito comum, você colocar no seu portfólio um trabalho que você tem certeza que está lindo. Mas ele está lindo porque ou você conseguiu fazer um negócio que você nunca tinha conseguido fazer, ou que você acha que vai impressionar, não sei o quê, e o cara muitas vezes olha, aquele ele passa assim, nem olha. E você fala, pô, mas... Meu, aquele! E aquilo não quer dizer nada. Às vezes você sofreu para fazer um trabalho, um desenho qualquer, e aquilo não diz nada para o cara, porque ali não está escrito, olha, ele sofreu, ficou chorando, virou à noite, isso não quer dizer nada para o cara. O cara está vendo alguma coisa que funcione para ele, alguma coisa que sirva para o trabalho dele e tal. Então, essas coisas acabaram, acabaram me dando um tipo de norte onde eu acabei também limpando a área, e aí é onde entra essa coisa da preguiça que eu não esqueci, que é o seguinte, quando eu comecei a desenhar, o processo de desenho para mim nunca foi uma coisa muito, muito fácil, eu não nasci com um desenho pronto, eu gostava de desenhar, a coisa ia e tal, mas eu não era um cara que falasse, nossa, como eu desenho. As pessoas falavam, nossa, você desenha bem, mas você ficar fazendo, colorindo barra de desenho geográfico na escola para os amigos, desenhando mulher pelada para os amigos, desenhando carro para os amigos, não é exatamente um parâmetro que você possa usar. E aí tinha uma coisa que eu não conseguia resolver muito bem, que eram os cenários. E eu via os grandes desenhistas, que eram os caras que eu gostava muito, que eram o Angeli, que eram o Luigê, o próprio Ziraldo, o Paulo Caruso, o Chico Caruso, todos desenhavam cenários incríveis, aquela coisa com profundidade, prédios, edifícios, naves voando e tal. E eu, gente, falava, cara, eu não quero, não dá para fazer isso, mas eu me sentia muito preguiçoso, porque eu achava que eu queria ser muito simplista. Até descobri que essa simplicidade do meu trabalho era o meu grande trunfo. Quer dizer, eu passei a ser, e isso demora para você perceber, demora para você conseguir juntar as peças, e perceber que o meu trabalho era um trabalho de síntese. Então, enquanto ilustrador, é muito comum um sujeito pegar um texto e ele fala, bom, o cara falou do prédio tal, ele falou do fulano Y, ele falou do parque não sei o quê, e aí o cara faz aquele mosaico, coisa que eu sou incapaz de fazer, impossível. E a minha habilidade, vamos dizer, é pegar um assunto e enxugar até que ele vire um núcleo, e esse núcleo é o meu desenho. Isso pode ser que eu ache, mas acontece que eu achei e consegui vender isso para as pessoas, e as pessoas acreditaram. Então, o que faz com que eu seja um profissional há tanto tempo e ainda viva disso, é que a coisa provavelmente tenha dado certo. Mas o fato não, eu estou falando isso brincando, mas eu acho que todo mundo... Alguém aqui, por um acaso, quer ser ilustrador, cartunista, chargista, ou coisa na vida aqui? Muito bem. O que eu acho que é a fase mais difícil, provavelmente é uma fase que tem altos e baixos, mas nunca termina, é exatamente onde eu amarro o meu burro. O que é que eu vou fazer? Para onde o meu trabalho está indo? Como é que eu lido com isso? E aí a gente vive uma outra situação, que é o que o mercado quer. Esse o que o mercado quer, para mim, é uma das coisas mais terríveis. E é meio complicado eu falar isso dentro de uma universidade, porque boa parte das universidades forma gente para ir para o mercado de trabalho. Agora, nada me faz acreditar que você ir ou entrar no mercado de trabalho te obrigue a ser uma ovelha que vá para lá ou para cá. E a gente tem vivido, ao longo desses últimos anos, uma crise monstruosa de ideias. Tanto que vocês que querem ser cartunista, vocês veem que os cartunistas continuam sendo os mesmos que eram há 30 anos atrás, salvo honrosas exceções. Você tem os mesmos caras há 30, 40 anos fazendo as mesmas coisas, enquanto que tem um monte de molecada que, ao invés de chegar e acreditar no seu taco e inventar uma outra coisa, ficam copiando da cópia, da cópia, da cópia. Agora, nesse ponto, a gente entra em uma outra situação, que é, ok, o mercado mudou, o mercado virou uma outra coisa e você tem um outro tipo de acesso à informação. No meu tempo, você tinha dificuldade de ter informações, por exemplo, um livro importado. Se você queria um livro importado ou um whisky importado, não era ir que nem hoje, na esquina ou entrar na Amazon. você tinha que ver alguém que ia viajar, alguém que pudesse trazer para você, etc. E, muitas vezes, alguém tinha um livro e esse livro passava pela sua mão. Existe um cartunista em São Paulo chamado Alci, de 65 anos mais ou menos, e que tinha um livro de um ilustrador inglês chamado Ralph Steadman, que é o Deus. e o Ralph Steadman tinha lançado um livro chamado América, que era um livro que ele tinha feito quando ele foi cobrir a candidatura do Nixon à presidência, e ele fez esse livro, e esse livro era um negócio. E o Alci tinha esse livro e esse livro foi passando pela mão de todo mundo, todo mundo, até que um dia caiu na minha mão. Eu mal conheci o Alci e ele, muito generoso, me emprestou o livro. Quando um livro desse caía na sua mão, você tinha que xerocar e escanear mentalmente esse livro inteiro, porque você ia ter que devolver o livro e você ia ter que lembrar de tudo aquilo. Quase igual ao que você faz com a internet hoje. E aí é onde está o nó. Hoje, eu recebo, assim, todo dia, 30 e-mails dizendo atualizei meu blog, tem coisa nova no blog, tem... olha meu site, meu site está novo, reformei não sei o quê, etc. Você recebe 30 desses e que, se você entra em algum, você vai lá, tem, 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 passando as imagens. Nada você vê, nada você fala, que legal, que bacana, que legalzinho, uma hora eu vou voltar para ver de novo. Não volta nunca. Então, aí você cria um outro problema e que eu acho que todo mundo aqui que tem alguma pretensão de trabalhar não só como ilustrador, mas como artista gráfico, designer, etc. Há de prestar um pouco atenção de como a gente está passando de forma muito rasteira pelas imagens. A gente não fixa nada. E isso está causando, só para citar um dos exemplos que eu acho que é uma decorrência dessa situação, uma quantidade enorme de plágios nos salões de humor. você vê um monte de ideias muito parecidas, muito iguais. Eu sei, as ideias estão aí no ar, é de quem pegar, etc. Mas eu acho que tem um outro fenômeno acontecendo, que é você criar uma imagem que ficou no seu subconsciente meses atrás, anos atrás, em que você viu em algum lugar e que você não tem a menor ideia de onde, você não lembrava, e aquilo é tido como ideia sua. você tem tido uma quantidade enorme de desenhos muito parecidos nos salões. E eu coloco isso como uma decorrência dessa passagem nossa muito rápida pelas imagens. Evidente que, cada vez que você não se aprofunda em nenhum desses temas, você acaba, evidentemente, não teorizando sobre isso, não pensando sobre isso. e me dá a impressão de que o nosso trabalho vai ficando cada vez mais raso e você cada vez vai colocando os trabalhos mais rasos dentro do seu site, dentro do seu blog, e vai convidando pessoas para olharem, as pessoas vão olhando trabalhos cada vez mais rasos. E eu acho que aí a gente entrou numa outra, numa roda viva de uma mesmice, da qual eu não fujo também, não estou colocando isso como regra geral, onde a gente deveria talvez parar um minutinho para talvez ver menos blogs e menos flogs, menos internet, e ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nos clássicos, entrar um pouquinho mais na história, enfim, voltar sem saudosismo a um velho e bom estudo a partir da leitura e a partir do cinema e da fotografia. Em 1990, com o advento da informática, dos computadores, eu que sempre desenhei em formatos grandes, eu sempre usei pelo menos meia folha para fazer meus desenhos, passei a usar o formato A4, que era para caber no scanner. E trabalhei nesse formato durante cinco, seis anos, até ficar saturado, e falei, não, quero fazer uma outra coisa e queria voltar a desenhar a mão. Apesar de eu desenhar a mão no papel ainda, fácil, eu não uso tablet, nada, eu desenho a mão, escaneio e ponho a cor no Photoshop. Eu acabei decidindo voltar a desenhar e, como praticamente todas as coisas na minha vida, para eu fazer alguma coisa, eu tenho que colocar uma obrigação. Em 1996, eu participei de uma exposição comemorativa aniversária de São Paulo e fiz um desenho à mão para essa exposição e falei, é legal fazer isso aqui, preciso voltar a fazer. E essa exposição foi no espaço Unibanco de Cinema, na Avenida Augusta, em São Paulo, um lugar bastante movimentado. E liguei para a Isabela, que era a pessoa que cuidava desse espaço, e falei, escuta, eu estava afim de fazer uma exposição que você acha que rola, e tal. Não, ótimo, legal, bacana. Sobre o quê? Eu falei, não tenho a menor ideia, só sei que são desenhos à mão. E a gente marcou a data e eu tinha o local, a data, e nem sabia, eu queria ter, fazer uma exposição de trabalhos inéditos e não tinha absolutamente nada. A exposição era daqui a um mês e pouquinho. Aí eu fiquei quebrando a cabeça o que eu ia fazer. Eu queria fazer uma coisa temática e um dia na redação da Folha uma jornalista falou, você podia fazer um desenho para mim? Eu falei, o que você quer? Ela estava trabalhando com um grupo que estava fazendo um trabalho com o Mogi Camarins, o Zé do Cachão, e ela, acho que imbuída dessa influência, falou, me faz um diabo. Eu falei, legal, tá. Aí no final de semana estou no sítio lá, tranquilo, vou fazer o desenho dela. Fiz o diabo, comecei a fazer, aí comecei a ter umas ideias, comecei a anotar umas coisas e inventei uma exposição chamada Como o Diabo Gosta. Fiz 17 desenhos no formato grande, aguache, em 15 dias, entreguei os trabalhos para serem moldurados e tal, e a exposição abriu. E foi ótimo, foi super bem, foi muito legal, mas é também uma exposição que marcou uma nova fase na minha vida que foi exatamente assim, ok, tudo bem, eu sou um profissional, eu desenho profissionalmente, eu atendo meus clientes da melhor maneira possível, etc., mas eu nunca mais vou deixar de ter o meu trabalho. Então, assim, de alguma forma ou de qualquer forma, eu separo um tempo para fazer as minhas coisas. Uma das coisas, um dia vocês serão profissionais muito ocupados, vocês terão vários planos futuros e planos que provavelmente nunca vão sair da gaveta porque vocês sempre serão profissionais e vão sempre fazer os trabalhos profissionais. E eu decidi que não, que eu seria um profissional, mas que, de alguma forma, eu sacrificaria um pouco meus horários ou a minha vida, ou seja, é evidente que eu não sacrifico nada, mas eu abro um espaço para produzir as minhas coisas. Então, eu ando na bolsa com sketchbooks, eu tenho em todos os lugares que eu vou, eu tenho blocos de papel com tinta na minha casa, no sítio, no escritório. No escritório, eu tenho uma mesa em L, eu tinha dois computadores. Eu falei, para que eu preciso de dois computadores? Eu tirei um computador, deixei um bloco que fica sempre aberto e tinta. Então, vira e mexe, eu estou lá trabalhando, não sei o quê, daqui a pouco eu paro, viro, baixo um gaspareto, faço e volto a trabalhar. Quer dizer, não é uma coisa tão impossível de fazer e é uma coisa extremamente prazerosa, porque eu exercito uma outra coisa que eu adoro, que é essa coisa de fazer muito rápido. Então, todos esses desenhos, e a gente vai ver algumas coisas aqui, todos esses desenhos que eu faço fora do trabalho são desenhos feitos em formatos grandes, folha inteira, nenhum tem esboço, todos são feitos direto, se dá errado ou eu jogo fora ou eu guardo, faço outra coisa por cima e isso acaba sendo um exercício fenomenal para o desenvolvimento do trabalho e para fazer com que as ideias venham de forma mais espontânea, mais rápida e tal. Acho que a gente podia dar uma rodadinha aqui. Esse material aqui, a gente começa com alguns trabalhos que foram publicados. Esse é um trabalho já na década de 80 antes do computador. Era um desenho feito à mão, nanquim e guache branco. Não sei se vocês estão vendo, aí talvez quem quiser ver vai ter que se mexer um pouco. Vamos lá. Esse é um desenho feito para o folhatim, na folha. Esse é um desenho feito para um álbum chamado Front, que era um álbum de quadrinhos e que eu editava. Boa parte desses desenhos são páginas feitas para a página 3 da Folha. Esse aqui, por exemplo, é um desenho... Volta só um segundinho, esse da Barba. Era um desenho em três fases que eu fiz para a Veja. Ele foi originalmente feito para ser impresso e depois eu fiz uma animação com os mesmos três desenhos. eu juro que eu não conheço mais. Eu juro que eu não conheço mais. Senhoras, essa é uma página dupla para um livro infantil, essa é a capa do mesmo livro. Depois a gente pode até deixar passando de novo e aí a gente vai para as perguntas e pode olhar tudo de novo, sem grandes problemas. Mas vê assim, pouquíssima coisa... Quando eu faço um cenário, por exemplo, eu dou esse truque, que é uma coisa que parece que é alguma coisa, mas não é. Isso é uma das outras características que eu acho que o desenho e a ilustração especialmente contemporânea está deixando de lado. Eu sempre acho que, isso como qualquer obra de arte, o trabalho da gente só acaba nos olhos, no caso do leitor. Quer dizer, se eu dou completamente pronto, ele não tem nada para adivinhar. E eu acho que essa é uma das coisas mais sem graça que tem acontecido na ilustração hoje. As ilustrações são tão literais e está tudo tão perfeito e tão realista que o leitor passa por aquilo lá sem ter prazer nenhum. E eu acho que essa coisa de você, mesmo que pareça que eu seja um desenho lotado de coisas, o cenário só se completa nos olhos do leitor. E isso é uma coisa que me interessa. Go. Esse desenho, por exemplo, é um desenho feito direto, esse aqui também, sem esboço, fiz só com grafite, depois eu escaneio, puxo. Esse eu tirei o foco da coisa. Essa é folha também. Esse é para fronte também. Esse também. Essa era uma página da revista Exame. Essa é da revista VIP. Tem uma outra coisa que eu acho que é uma característica, que é você... Eu uso vários materiais e várias técnicas. E uma das coisas que me agrada é quando o sujeito chega e fala assim, pô, eu vi um desenho, eu tinha certeza que era seu. Ou seja, independente da técnica que você use ou do acabamento que você dê, depois de tantos anos trabalhando e me preocupando com isso, me dá a impressão que alguma coisa que você pode chamar, sei lá, de alma está ali dentro e a pessoa, independente do que eu faça, ela enxerga que foi feita pelo Orlando. E isso eu acho uma coisa bem legal também. Quer dizer, esse aqui é completamente diferente daquele outro, todo riscado e de outros que vocês vão ver por aí. Essa é da Veja. Esse é VIP, eu acho, o Exame. Esses desenhos aqui são desenhos que eu lembro porque eu já vi esse PowerPoint algumas vezes, mas é muito comum eu olhar um desenho e falar, gente, eu que fiz, não lembrar quando foi feito. O Homem Nú, livros infantis e juvenis. Essa é uma capa de livro infantil também. Esse de contos. Esse também. Eu sempre procuro centrar a coisa numa ideia, quer dizer, eu fecho naquilo, eu procuro não dispersar muito as ideias em várias situações acontecendo. Por exemplo, se um cara me liga ou me procura para pedir uma cena de cidade, onde tem um monte de coisa, eu não faço. Antes eu tentava fazer, depois eu falei, cara, não dá, eu indico alguém que vai fazer isso muito melhor que eu. Isso é uma coisa que me agrada, é uma coisa que você entra ali no rapazinho só. aqui a gente tem uma sériezinha de desenhos que eu faço para a coluna do Jairo Bauer, que é um, não sei se vocês conhecem, ele tem uma coluna de saúde para adolescentes no Folhatim. e é uma coluna que eu tenho extremo prazer em fazer, não só porque eu trabalho com coisas para adolescentes desde sempre, mas porque é uma coluna que me dá a possibilidade de brincar com N situações. As situações de adolescente, basicamente, são meu pau é pequeno, meu peito é de tamanho diferente um do outro, ejaculação precoce, todas essas coisas, minha primeira vez, e é legal porque a Folha me dá muita liberdade para fazer, nenhum desses desenhos nunca voltou e eu fiz alguns bem cabeludos que acho que nem estão aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles têm uma delicadeza, eles têm uma coisa singela e que... Bom, enfim. vocês entenderam, não é o que eu falei? Esse é um desenho que você faz e fala vai voltar e não voltou, mas veio umas cartas de pais assim, eu era um leitor da Folha e eu deixei o meu jornal em cima da mesa e minha filha, enfim. A gente fala de coisa séria também, não é só brincadeira. O assunto dos meninos é sempre o mesmo, é uma coisa impressionante. Não, isso já é, acho que VIP ou qualquer coisa. Aqui tem um outro trabalho que é legal. Há alguns anos, acho que cerca de uns 11 ou 12 anos, eu faço ilustrações e cuido do material gráfico dos Doutores da Alegria, que é uma ONG de palhaços que vão em hospital fazer esses projetos de humanização com crianças. E é um trabalho extremamente prazeroso, não só porque eu desenho palhacinhos e são todos fofinhos, simpáticos e tal, mas porque eu adoro a cultura clown. Muito do clown acabou indo, tomando uma certa conta do meu trabalho, por exemplo, aquele desenho do cara com aquela pilha de papel e ele olhando, aquilo é uma situação absolutamente clownesca. Quer dizer, não tem palavra nenhuma, o cara está naquela coisa meio em suspense, ele não sabe exatamente, é uma coisa meio aflita, mas tem alguma coisa passando ali. E é um exercício muito legal, não só trabalhar com eles, como produzir esse material todo e que é bastante grande já. Vamos lá. Esse é um cartão de Natal pra eles. A gente fez, uns anos atrás, um livro chamado Manual dos Segundos Socorros, que é bem legal que talvez vocês encontrem, que é bem divertido e é um bom presente também. Essa é uma dupla de revista, uma revista da Folha, inclusive. Olha lá o Cláudio de novo, está vendo? Só faltava o nariz vermelho, nem precisa. Essa é a capa de um livro chamado Sexo Depois do Viagra. Volta lá, que eu acho legalzinho. E ficou legal, ficou com esse fundo branco, ficou bem bacana. Hoje você não pode mais fazer um livro desse porque os livros não podem ter o nome de produtos médicos. Então, é um dos últimos exemplares produzidos antes dessa lei. Cara, se deu bem ali. Essa foi uma capa da Veja São Paulo. essa também. Essa também. Essa não. Uma dupla de revista de economia também. Esse foi um livro chamado Poliana e foi eles me chamaram para fazer um livro e eu falei, olha, eu queria fazer um livro todo desenhado à mão. e aí me chamaram para fazer esse livro. Foi bem sofrido fazer. Não vou falar que tenha sido fácil, não, porque eu dei uma travada bem mais ou menos. Não conseguia encostar no trabalho, botava, armava a mesa, tudo lá, ia tomar café, ia fazer não sei o quê, ia voltar, passava o dia e eu não tinha encostado em nada. Mas eu atrasei só uns quatro meses. Acho que não foi tanto tempo assim. Podia ser pior. Vamos lá. E está vendo de novo, grandes áreas, nada de muito detalhado, a coisa é sempre a mesma. Aqui também é um desenho feito direto à mão com aquela caneta-pincel. Essa foi uma capa da Ilustrada. Esse é um desenho feito à mão, direto também. Eu desenhei muita mão grande, me repetindo. Problema no campo, sempre usar um espantalho, não tem erro. Aqui, quando os caras de Cuba ganharam a medalha e não puderam receber a medalha, foram embora um dia antes, e tal, eu fiz um... Como é que chama aquele negócio que eles sobem ou contraram? Um pódio? Um pódio, claro. As vezes acontece, aquele primeiro desenho era sobre uma matéria que eu ilustrei. Era um artigo de um cara, eu não vou lembrar agora qual é. Dois ou três dias de novo, depois, eu ilustrei o cara que estava fazendo a réplica, que estava respondendo aquele... Então, às vezes, na Folha acontece isso, você ilustrar um texto de um cara e depois ilustrar um de um outro, dizendo que ele disse que está tudo errado, não sei o quê e tal. Então, às vezes, você consegue fazer algumas brincadeiras com isso. e aí eu procuro usar... Como eu tinha feito um desenho desse jeito, lá eu também fiz do mesmo jeito. Tem essa coisa de meio imitar a aquarela, também é uma coisa que eu gosto de fazer e brincar um pouquinho. Então, Obrigado. 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 Quando você não consegue fazer uma caricatura bem feita, aí você tem que lidar com a sua deficiência. Eu não sou um caricaturista, às vezes eu acerto, mas tem dias que você tem que fazer um desenho em dois minutos e você fala, não vai rolar de eu ficar aqui. Aí você arruma uma solução gráfica que fique interessante, que todo mundo vai falar, nossa! E, na verdade, o que você sabe é que você estava fugindo de fazer a caricatura. Não contem para ninguém. Isso foi para a Veja. Isso é uma capa de um livro. Isso é para a fronte. Aqui tem acho que uma série de cartunzinhos. Como o diabo gosta. Tem alguns... Bom, eu já falei sobre a exposição. É isso aí. É só mostrar como é. Esses desenhos são todos grandes, folha inteira, e traziam várias situações cotidianas e nem tão cotidianas. E essa exposição faz, o ano que vem, 13 anos. Então, eu quero trazer, montá-la de novo, como ela era. Os desenhos estão todos comigo ainda. E quero fazer mais, talvez uns 10, e montá-la de novo em São Paulo. Aqui são alguns desenhos de sketchbooks. Esses caderninhos que vocês, às vezes, trazem para a escola e que, ao invés de anotar a matéria, ficam rabiscando. Então, eu uso para fazer algumas coisinhas dessas, meio assim, sei lá. Esses já são desenhos no formato A3. São todos desenhos feitos direto. E essa coisa que você vai e faz, e vai fazendo um atrás do outro. Aqui, eu acho que aqui começa uma outra série, que é aquelas que eu falei assim. Eu passei, de fato, a produzir um material bastante grande e intenso, em papel grande e usando essas coisas todas que eu falei. de 2000, 2001 até o ano passado, eu produzi uma quantidade tão grande de material que, no ano passado, no ano retrasado, eu fiz quatro exposições, cada uma com cento e poucos trabalhos e nenhuma repetida. Quer dizer, é muito material e eu tinha coisas assim para desovar e foi bem bacana. Esse aqui faz parte de uma série de roupas manchadas. Tem o sogueiro, tem o médico, tem o mecânico, acho que tem alguns aí. Vamos lá. Aqui é um desenho, por exemplo, que é aquilo que eu falei. Tem desenho que não dá certo, você deixa depois e você volta nele. Então, tem um desenho embaixo e eu fiz outra coisa por cima. Fica assim, mas, pô, fui eu que fiz. Isso é um papel craft. Isso aqui, por exemplo, também é uma coisa que eu gosto muito de fazer em jornal. Eu tenho feito até uns murais, você faz 12, 15 desses e cola um do lado do outro. Fica bem bacana. E, além do que o jornal é bem barato, você pode usar jornal velho, inclusive, não precisa nem ser do dia. Esse é um dos mais novos, não é daquela série. A violência hoje em dia é uma coisa. Olha que meigo, também faço umas coisinhas. Olha. Acho que nunca mais vou ser convidado, né? Aquele é, tem um... Isso aí, na verdade, é uma foto do desenho. Ele tem o desenho e o nariz é colado em relevo. Aqui também tinha um desenho embaixo, que era um reizinho que acabou ficando bem tontinho, bestinha, e aí eu botei uma caveira em cima dele e ficou mais legal, eu acho. Não, o que é legal é a estranheza, entendeu? Eu acho que é... Bom, cada um entende como quiser. E esse é o que eu... Eu gosto desses joguinhos, né? Esse aqui, esse e alguns que já passaram aí, são feitos com uma tinta chamada Ecoline, que é uma tinta praticamente proscrita e é absurdo, porque é uma tinta que se usava muito nos anos 70, é uma aquarela líquida, talvez alguém aqui conheça. Mas... E é uma tinta que não se usa mais e é hiper legal de trabalhar. E quando eu decidi tirar o computador e colocar esse bloco do lado, eu tinha muitos vidros de Ecoline ali em cima e vidros que literalmente eu não abria há 15 anos. Há 15 anos eu não usava Ecoline. Alguns deles eu tinha que pegar um grifo para abrir, assim. E essa é uma das coisas legais de você mexer com alguma coisa depois de tanto tempo ter mexido com outras. Eu jamais faria, 20 anos atrás, jamais daria esse tipo de tratamento com Ecoline, faria uma coisa... Ai, que medo de manchar, que não sei o quê. E quando você percebe que o legal mesmo é que ele manche muito e que você consiga dar transparências e tal. Vai. Vai não, por favor. É... Acrílica. Isso é um papel craft, que é o mesmo papel que a gente usa para embrulhar coisas e tal. Só que é super grosso, assim, ele tem 200 ou 400 gramas. E você põe em tinta o quanto você quiser, ele faz e volta. Então, é bem legal de trabalhar, eu adoro. E você já começa com uma cor por baixo, né? Quer dizer, você vai trazendo a luz. É bastante interessante, eu recomendo. Vamos lá. Ah, agora. Aí começa uma outra coisa. Como alguns de vocês sabem, ou talvez imaginem, eu também tenho um flog. E aí, só que... Espera só um pouquinho. E aí que voltamos àquela história da obrigação. Então, o que eu vinha fazendo era assim, eu fazia algumas coisas dessas que vocês viram, fotografava e punha lá. E aí resolvi que eu tinha que fazer uma outra coisa, que era produzir um desenho para o flog por dia antes de eu começar a trabalhar. Então, eu chegava cedo no escritório e fazia alguma coisa para o flog e só começava a trabalhar depois que ele já tivesse publicado lá. E aí comprei alguns blocos no formato A4 e comecei a arriscar algumas coisas que acabaram desembocando numa coleção de frases e com desenhos que hoje deve estar por volta de 300 e pouco, mais ou menos. Hoje eu já não faço mais uma por dia, porque também enche o saco, porque chega uma hora a se falar bom. Então, eu faço em algum horário do dia e tem alguns dias que eu dou um gato e não faço. Mas durante um bom período, talvez os 100 primeiros, os cento e tantos primeiros, eu fazia religiosamente um por dia. Aqui eu acho que estão alguns meio do começo, não vou lembrar exatamente quais estão, mas depois eu dou até o endereço. Então, eu vou lembrar vocês. Está tudo no Flog. Está tudo no Flog. Lá vocês podem ficar olhando quanto tempo... Fotolog.com barra Orlando Pedroso. Fotolog.com barra Orlando Pedroso. Está tudo lá. Não vai sair de lá. E não tem operador lá, entendeu? Não tem esse negócio lá. Vocês que mandam, vocês que... Ah, aqui é outra coisa. Pronto. Acabou a frase. Aqui começa uma outra coisa. Em Curitiba, tem um cartunista chamado Luiz Solda. Luiz Solda tem um blog muito legal chamado Cartunista Solda. Cartunista Solda Blogspot. Lá ele coloca um monte de coisas, textos dele, textos de outro, cartuns, charges, fotos e tal. E ele, durante um período, colocava fotos de mulheres muito peludas com o título Mata Atlântica. E embaixo, é preciso preservar. Mata Atlântica é oxigênio e tal. E sempre mulheres que não se depilavam e tal. E aí eu fiz uma série de desenhos brincando com isso, mandei para ele. E ele começou a colocar também com essa coisa de Mata Atlântica. É preciso preservar. E aí, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 desenhos, eu falei, pô, isso aqui dava um livro. E eu estava bem afim de fazer um livrinho. E falei, vou fazer. Um, dois, três. Liguei para a gráfica, cotei o livro e falei, vou eu mesmo fazer. E esse livro, entre eu falar, vou fazer o livro e ter o livro impresso na minha mão, deu 15 dias. Isso é bem bacana. E aí eu fazia o quê? Todo horáriozinho livre, eu fazia um, dois desenhos. Todos esses desenhos são feitos direto também. Nenhum tem esboço. Tudo feito assim. Não tem retoque, não tem nada. Tem um retoquinho ali vermelho, mas esse livro não tem. Aliás, esse livro eu tenho alguns exemplares para quem quiser comprar. E aí eu ia fazendo os desenhos, eu já ia escaneando e colocando nas páginas do livro. Montei o livro inteiro. A única coisa que eu fiz depois foi reeditar, trocar umas páginas e mandei para a gráfica. Então foi muito legal. Isso foi bem bacana. Foi final de 2006. É isso. Então a história desse livro é graças ao solda que fez o prefácio também. Bem legal. Obrigado. Cadê o Sérgio? Acho que acabou. Obrigado. 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 Obrigado.